E aí galera, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo aí? Por aqui na paz Descansando um pouco, relaxando Porque o início das aulas está se aproximando, né? E quando começam as aulas, não tem como fazer isso? Dar uma relaxada? Ficar aí, de boa Deitado, dormindo, fim de semana, curtindo Ah não! E o que dá pra fazer? Estudar, galera É, estudar muito Estudar sábado, domingo, feriado, durante a semana Todos os dias Se não estudar, não passa Mas o assunto de hoje não é férias não 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 é se é pra ficar deitado ou não Não é saber se vai fazer o vídeo com camisa ou sem camisa Porque tá calor É, tá muito calor É Não galera, o assunto de hoje aqui é prova É, as primeiras provas na universidade Sim Aquela galera que passou Raspando no vestibular É É, putz, eu passei raspando muito próximo da nota Quase eu não passo Nossa, eu passei na terceira chamada Ih, quase eu não passo Precisa ver Nossa, eu passei na sétima chamada Nossa, quase eu não passo Quase eu começo a estudar de novo pra vestibular Dureza 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 Pra essa galera pessoal É Como funciona Como funciona Como são os professores Como eles dão a prova Será que pode comer durante a prova Será que pode entrar com o celular durante a prova Será que pode colar durante a prova Será que pode levar o caderno, o livro durante a prova Será que o professor fica bravinho É isso que a gente vai ver aqui agora Galera, os professores são meio que assim Varia muito Tem professor que Não é saber se deixa colar ou não Você vai lá e cola É Daí você vê se ele vai perceber ou não Nas primeiras provas Se ele não perceber nas primeiras Não vai perceber nas outras Então tem gente que cola Cola com qualquer professor Mas faz o test drive antes Vê nas primeiras provas E a parte de levar livros Pode levar Levar livro durante a prova Não galera Se você tem que estudar muito Sabe Mesmo no feriado Você vai poder levar o livro Não Você está estudando o livro lá Pra memorizar Sim, aprender Então Quando chegar na prova Não pode levar o livro A maioria das provas Sem chance Não vai ser com consulta Mas tem alguns professores que aceitam Você dá uma consultada lá Sabe Uma folheada No caderno também É Mais uma folheada É No celular também Ah não No celular não aceitam Por que não aceitam Os professores não aceitam celulares Mas Já viu né Tem uns que sacam o celular Começa a ver Então Tem de tudo Entra na categoria das colas Mas Essa parte de Mandar mensagem pros outros Ah Já teve caso Na USP é um exemplo Na Poli É Isso mesmo Poli USP Virou até caso de polícia Sim A universidade achou Que isso poderia Virar caso de polícia E mandou Pra polícia civil Polícia civil falou Nananina não Aqui Quem resolve esse tipo de problema São vocês mesmo E devolveu o processo Daí Não se teve mais notícia Não sabe o que aconteceu com o grupo E acabou O que mais tem na prova galera Tem tensão É Todo mundo tá tenso Os que não estudaram Então Você percebe na expressão da pessoa Tá meio tensa É Tá assim E o que estudou O que estudou Tá quase assim Tá de boa Relaxando Pé na carteira No carro da frente E o cara que chega Pra usar a carteira Ó Dá licença É Preciso sentar aqui Dá licença Opa Ah tá Desculpa aí Não Pode sentar É galera Tem isso também Tem uma galera Diferente Os preparados E os não preparados E a prova Como é Daí vai depender Do seu curso Se é de humanas Exatas Ou biológicas Exatas Eu posso falar Posso falar um pouquinho Normalmente A prova É puxada É difícil Só 4 questões 5 questões 6 questões Poucas questões Sim A maioria não passa disso O que mais Tem poucas questões Mais trabalhosas Por que Quando você termina Uma questão dessa Às vezes dá Uma questão Uma página inteira De resolução É Às vezes Uma questão Dá duas páginas É Duas páginas É E Por aí vai E é difícil Já falei que é difícil Beleza Pagem de humanas Não posso falar Mas Consultarei Para vocês Em breve Poderei falar E Biológicas Consultarei Para vocês Em breve Poderei falar Galera Se você curtir Esse vídeo Ajudou você Não esqueça de deixar Seu gostei Aqui galera Dá uma força Deixe seu comentário Também Patrick Faltou falar Sobre isso Patrick Faltou falar Sobre isso Patrick Pode falar Um assunto Nada a ver Patrick Raspa essa barba Patrick Corta esse cabelo Pode mandar O que você quiser Galera Vai Tenho todo o prazer De escutar Não quer mandar No comentário Tranquilo Tem um e-mail Lá no sobre do canal Manda ver Pode Socar a bucha E Me siga nas redes sociais Tem instagram Twitter Face Tá lá no sobre do canal Todos os links Não é inscrito ainda galera Dá uma forcinha aí Por favor Obrigadão aí Até mais